Hum, 2021 foi um ano bem difícil para o Grupo Globo, o maior grupo de comunicação do país, com filiais em vários estados e até fora do país. Confira nesse vídeo profissionais do Grupo Globo que faleceram em 2021, que trabalhavam lá ou que um dia passaram pela Globo. Curte, comenta, compartilha, manda sua mensagem para anônimos e famosos. Bloco Social, começando! Música 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 Música